Fala rapaziada, começando mais um vídeo, rapaziada e moças né véi Começando mais um vídeo com vocês nessa terça-feira Tem alguém querendo falar comigo lá e eu ainda não cheguei lá, então Daqui a pouco eu chego lá, alguém falou ali no chat comigo É o seguinte, a paradinha ontem lá foi meio estranha na moral véi Três explosões, eu não sei se aquilo lá foi algum ataque a mim Ou se foi alguma coisa externa, tá ligado, tipo hacker, sei lá Mas foi muito estranho véi, três explosões tudo comigo, tá ligado Mas sei lá véi, vocês julguem aí, chegou o táxi aí, deixa eu ir ali Eu quero ir lá pra concessionária mano, é foda, tem uma casa desse tamanho Não tem como pegar carro na garagem véi, vai entender mano Falaram que ia botar uma garagem aí, tem dois, dois meses já que eu tô na casa E não tem não a garagem, não vou ficar cobrando não, vou pedir uma vez Opa, boa tarde, boa tarde, pode me levar lá na concessionária? Peguei um táxinho aqui mano, vamos pra concessionária, táxi bonito hein véi Acho que a voz do cara tá meio que travando Se eu quiser ir, pode ir, não tem problema não Se eu quiser furar senão Vamos dar uma adiantada aqui Correto Carrinho bonito véi, esse do táxi aqui, o mercedão mano Mercedão Cabuloso véi E o que vocês acharam daquele negócio de ontem mano? Sei lá hein, sei lá, sei lá, sei lá, vamos lá Eu, pode ser um ataque, que eu ainda vou investigar isso aí Tá ligado? Eu vou tentar ir na colômbia verificar se eles estão vendendo esse tipo de coisa Caso esteja vendendo mano, aí pode ser mano Fechar a garagem Vambora Botei ali que eu tô chegando em dois minutos lá no local Acho que tem duas pessoas lá esperando véi Mas tem atendido Pode ser que durante essa semana vai ter roleplay policial nesse horário Então pode ser, tá ligado? Eu vou fazer uma mesclagem Esse RP com o RP da polícia Pode ser Vamos ver se vocês vão gostar Creio que sim Muita gente gostou do roleplay policial Então pode ser que durante essa semana Ou já saiu Não sei, pode ser que saiu ontem Então Fica cientes aí que Só durante essa semana pra teste Caso eu vejo que vocês gostem Posso fazer isso Um vídeo desse e um de roleplay policial Um vídeo de roleplay policial Então vambora lá Tá chegando ali no local já Ele ouviu o sirene, não foi mano Aqui já Chegamos no local Aleluia Aleluia Ô parceiro, ficou quanto aí? 100 reais Deixa eu ver o cara aqui Boa tarde, boa tarde Boa tarde Eu tenho que falar uma coisa por cima Pode ser, pode vir aqui Eu acho que você não lembra muito de mim Mas eu sou sua filha É o quê? Eu não sei se você lembra muito de mim Ela morreu Eu sei que você é meu pai Ah, isso aí vai estar muito estranho É até o mesmo cabelo Ah, cabelo Cosa qualquer Pode pintar o cabelo É, mas o meu é natural Ah, não sei não Vamos entrar aqui Cheguei Vamos passar aí Que parada é essa? Minha filha As ideias Tá querendo ganhar grana Nada disso Calma aí Vamos ver esse negócio aqui direito Explica esse negocinho direito Que eu não entendi direito Ai, não tenho o que entender Eu sou sua filha Ah, mas aí Que prova tem isso? Tem a minha filha Uma foto? Sim Uma foto Eu tenho uma foto da minha mãe com você Não, mas aí Você vai ter Mas aí Você vai ter que mostrar Porque Eu não tô lembrado desse não Não, é claro que você é meu pai Eu te juro, cara Não, isso aí Vai ter que fazer alguns exames aí Pra saber Que eu não Ai, a gente pode fazer Mas você é meu pai Eu tô te falando Eu tô morrendo mais de 20 anos Depois que minha mãe morreu Pra te encontrar Não, mas como assim? Aí vai ficar difícil pra mim, pô Como é que eu vou acreditar nisso? Ah, mas você tem que acreditar Ué, mas qualquer um Todo mundo que entrar aqui E falar que é filho Eu vou acreditar agora Não, mas eu não sou Eu sou qualquer uma Não, mas aí Então Eu tô te falando Que eu sou sua filha, cara Não, mas aí Tem que investigar esse direito Tem que fazer exame A gente pode investigar Mas eu tô te falando Que eu sou sua filha Pra você ficar sabendo Que eu tenho uma filha Não, mas então Depois do exame A gente vai saber Se é mesmo ou não Eu não tô lembrado disso Então vamos fazer um exame A gente tem que marcar É melhor do que você Ficar vendendo carro aí Não, não Tem que vender alguns carros É, se quiser Você pode até Pegar meu número Porque quando você quiser fazer o exame Não, correto Eu vou pegar seu número aqui E a gente vê esse negócio direito aí Sem, 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 sem Você deve saber Você que deu o exame Eu não tô lembrado de nada disso Mas Eu anotei aqui Eu vou tentar achar algum médico aí Assim que eu Descobrir esse negócio aí A gente vai fazer exame Ok, beijinhos, pai Correto Tchau, tchau Fica com Deus Tudo tranquilo Cada dedo que aparece aqui, mano Puta que pariu, velho Brincadeira, mano Filho, olha as ideias, mano Tem foto minha Tem foto minha, foda Fez dedo ainda, né Beleza, tranquilo, mano De boa, de boa Valeu, cowboy Precisando de alguma coisa aí? Acho que ele tá com a garganta meio ruim Precisando de alguma coisa aí, cowboy? É, acho que ele tá mudo, mano Não, ele quer falar comigo também Que eu tô com o veículo Não, não Perdona, meu senhor Ele estava com um pouco engasgado aqui Mas tô precisando de ajuda, meu, graças Ah, tranquilo Só ajuda divina mesmo E esse rapaz aí parado aí na frente ali É polícia? É polícia É APF Já volto, já volto, chefe Ih, já tá dando uma batidinha aqui na frente aqui, mano Olha as ideias da menina Fala que chegando do nada, filho, mano Voltei de doido, estranho Estranha doida ali, que Não faz nenhum sentido isso não, filho Onde que é esse carro aqui, velho? É do rapaz que saiu com o Demons Porra O lugar pra estacionar tem 30 lugares O cara bota o carro aqui, velho Chegou alguém ali pensando de Alguma coisa Deixa eu ver Chegou um cara ali O senhor tem carro barato aí Rapaz, tá meio ruim pra entender o senhor aí Como é que é o negócio? Trabalho com carro barato Trabalhamos sim, senhor Cuidado com sua voz, tá meio ruim aí Mas qual o valor que o senhor tá querendo? 21 mil no máximo O cara tá com um negócio muito ruim, velho 21 mil no máximo, velho Vou dar uma olhadinha pro senhor aqui Calma aí Temos esse carro aqui, ó Quanto custa? Esse carro aqui pro senhor Posso tá fazendo pro senhor por 15 Esses aqui são os carro-mosco que a gente tem Mas o senhor pode dar uma olhada no aplicativo aí, senhor Só pode dar uma olhadinha pro aplicativo aí Que tem todos os valores atualizados Porque esses são... O primeiro que você me mostrou? Então, aquele primeiro ali Que eu acabei de lembrar Tá fora de estoque Então, aquele segundinho ali Deixa eu dar uma olhadinha de novo pro senhor Então, esse segundo aqui Tá com o valor errado ali na tabela Ele tá custando mais de 100 mil Então, ali tava mostrando um pouco mais barato Mas não tá errado o valor Tá bom É... Aquela van que você me mostrou Aquela vanzinha vermelha? É Deixa eu ver pro senhor mesmo Certinho aqui Essa daqui, né Então, realmente Tava com um erro também no valor Essa vanzinha aqui Ela tá em torno de 80 mil É que eu tô sem carro nenhum Aí eu queria uma moto Um carro, sei lá Mas, no máximo, 21 mil Calma aí, então Deixa eu dar uma verificada aqui no computador pro senhor Só um segundo Um carro até 20 mil pra esse cara, mano Vamos ver aqui Ó, eu vou ter um sedã a véu Ele posso fazer pro senhor Por 18 mil Posso dar uma olhada no carro? Então, eu vou pedir pro senhor dar uma olhada no aplicativo Na aba sedãs Porque a loja, no momento, tá um pouquinho longe daqui Tranquilo Ah, é só dar uma olhadinha no aplicativo E eu já te levo lá, se quiser Qual que é o nome do veículo? É o... Chevrolet Avel Pode me levar lá no veículo Gostou dele? Gostei Correto Vou fazer o seguinte, hein Tem que assinar a papelada aqui Do veículo Pode entrar aí Deixa eu só pedir seus documentos Wendel Croata, 18 anos, correto? Correto Qual o endereço do senhor? Então, eu não tenho uma casa ainda Eu acabei de chegar na cidade Ah, sim Correto O senhor pode fazer a transferência do valor que eu informei o senhor? Posso Correto Vou passar o número Aí o senhor faz a transferência Correto Correto A transferência chegou Vou pedir só pro senhor botar o dedo aqui Nessa marcaçãozinha aqui Boa, boa, boa Bora lá pra cima lá Bora lá que eu tenho que Espaçar o veículo Mas o vendedor vazou aqui, mano Rapaz, agora que eu precisar do vendedor, mano Cadê ele? Tava aqui agora Esse táxi aqui é do senhor? É Hum, a gente vai ter que ir nele então, hein Pode ser? Pode ser Pode, pô Deixa eu marcar aqui no GPS do senhor Eu ia pegar o carro dele emprestado Que eu acabei esquecendo dele na garagem Vamos vender um sedãozinho pro cara ali, né, velho E aí, brigadão Vai chegar lá na sua garagem, correto? Só se eu ir lá na garagem, tá pegando O pedido seu pode levar ele de volta ali na concessionária? Pode ser? Pode, pode pegar o carro aí Não, não Só me levar ele de novo ali na concessionária Vou pedir um táxi depois Vou ter que atender uma ligação Correto, correto Eu vou chamar aqui um táxi então Ok Aí, pô Prod vai vir aqui me dar uma caroninha, mano Pô, o cara ele foi atender o telefone, pô Aí quebrou pra nós, hein Como é que a gente vai voltar, velho? Pelo menos já foi vendido aí pro cara De boa Tivemos lucros aí em boa De cinco pau, mano O lucro de cinco pau já tá bom Acho que minha carona chegou Minha carona nem chegou Aí Valeu Opa Rapaz ali, pô O cara foi atender o telefone Fiquei na mão Meu Deus Vai pra loja lá? Aham, pô É, vamos lá na garagem lá Que eu tô sem carro Ah Meu Deus, tô contra a mão É, difícil ver a polícia por aqui Tá tranquilo a estação hoje? Pai, você tá tranquilo Tu parece uma doida aí Falando que é Que é minha filha Acho que você vai ter que fazer exame de DNA, hein Certeza Ah, tá de boa Pegar um médico desse aí Imagina o médico que vai dizer que é teu filho Aí Não vai, não vai Não tem como Qualquer coisa eu vou dar um dinheirinho pra ele antes Já rapaz de falar não e acabou Entendi, entendi Isso que dá o cara ser bonito, né Quando o cara é bonito é assim, ó O cara tem filho perdido e nem sabe Tá doido, porra Dezessete anos, caralho Tá de brincadeira Aquele cabelo verde agora Você vai pra onde, rapaz? Vou lá na loja, vou lá, vou lá De boa, de boa De boa, vou pegar o carro Pegando a concessionariazinha Paparapapá Carro bonito essa BMW, hein Tá bonita mesmo, tá bonita Tá tudo tranquilo hoje Final de semana Tá vendo, tô vendo Mas nada aí Só vi um cara aí Tramou um café aqui Quer um café? Já, já, vou pegar aí Deixa eu ver que atrás tá limpo Tá limpo aqui De boa De boa, de boa Vambora, vambora Papá, te perguntar uma coisa É normal você ver explosão aí? Ver explosão? Como assim? É, acontecer explosão é normal? Cara, normal, né É, entendeu Você conseguiu já ver três explosões em média de dez minutos? Não, isso aí faz tempo que eu não vejo É, então aconteceu comigo ontem Meio estranho isso, hein Ah, não, mas ontem Ontem eu soube que teve um cara que tava com Com umas coisas erradas aí Ah, tá Que eu achei um pouco estranho, tá legal? Toma um café aí, ó Acalmar seu ano Achei um pouco estranho que Que em três minutos Porra Três explosões, tudo comigo Não entendi nada, velho Ontem mesmo o pessoal tava transportando um preso Aí o comboio tava indo E quando veio de nada Explodiu tudo Ah, agora tá explicado Um ataque terrorístico Tá explicado, porra Já tava na minha cabeça Porra, tem alguém tacando um míssil em mim Ou Não Essa outra possibilidade que você falou, velho Eu acho que como o seu cabelo é verde Tá chamando alienígena, entendeu Acho que deve ser isso Não, pode ser, pode ser Vou tentar dar uma raspada Vocês me erram, velho Caralho Eu queria trabalhar com o teu cara Que monta tuas roupas lá O teu estilista lá Jura pra você que eu Às vezes eu queria entender o seu estilo, sabia? É, mas aí é estilista exclusivo, né? Claro O último dia que eu te vi Tá aparecendo o marca-texto andando de moto Mas ali é por segurança Entendi Ah é, você explicou, né? Exatamente Tinha que ser por segurança Agora não Claro Agora é o estilo que? Meio cowboy? Meio country? É, mas Verão, né, pô? Calor É bom não ficar um pouco amarelo Tem, ah Entendi É, reflete o sol, é isso? Exatamente Ah Subiu a energia do sol E o cabelo que é verde? Exatamente Vida Ah, entendi Entendi Vitamina deve ser? Exatamente, pô Os caras acham que tá queimando Que eu tô, tá ligado? O sol queimou Mas o cabelo tá verde, pô Entendi, entendi Cara, eu tava querendo Dar uma testada naquele carro ali Mas ninguém faz um Tá ligado? Eventinho de drift, véi Tá proibido drift aí Na cidade? Não, não tá É que o pessoal anda meio Anda meio parado com os eventos Aí tem que procurar Vamos lá na mecânica Procurar os meninos lá Acho que vai ter alguma coisa De carro aí que eu vi Acho que é um Demolicar Não, não, não Isso aí eu fui ontem lá E quase fui pro Beleléu Três vezes, tá doido? Ontem? Teve ontem Demolicar? É, pô Foi ontem Que eu Porra, tá atrasado pra caramba Porra, tá atrasado pra caramba, hein Bom, vamos ver se vocês vão fazer um de drift aí Vamos lá Porra, tá doido, mano Ontem Aí, tão explicando pra vocês aí Era hacker, porra Sabia, mano É impossível aquilo lá, guys Porra, três explosões em dez minutos, véi Era hacker aquela porra lá, véi Por isso que eu até deixei tudo o vídeo pra vocês verem, mano Que impossível aquilo ali Acontecer com o ser humano em três vezes seguida, véi Eu já tava lá desconfiado, né Vou fazer assim, mano Ou é Alguém de míssil de helicóptero mirando só em mim Ou o hacker, véi Não tinha como Então, era hacker O cara já foi Beleléu já Eu já tava lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho